Para dar início a conferência sobre a regulação dos serviços de telecomunicações convergentes para inclusão social, convidamos o conselheiro José Leite Pereira Filho, vice-presidente da Anatel. José Leite Pereira Filho é doutor em engenharia de telecomunicações pela Naval Postgraduate School na Califórnia e Estados Unidos, trabalhou na Marinha do Brasil, na Embratel, e atuou como conselheiro da União Internacional de Telecomunicações em Genebra, na Suíça. Com a palavra, o doutor José Leite Pereira Filho. Bom dia a todos. Quando pediram para fazer essa palestra, que foi, por sinal, a última hora, porque quem vinha aqui era o doutor Plínio, eu refleti como que poderia contribuir para o objetivo principal do painel, conforme muito bem explicado pelo Romulo. E a maneira que eu achei foi, de uma forma, examinar de uma forma muito pragmática, sem grandes floreios, o modelo regulatório atual e verificar o que é que se pode fazer com ele, sem ter que alterar a lei nenhuma, que nós sabemos que é sempre difícil. Agora, podendo alterar a regulamentação, uma vez que é competência da Anatel. Então, organizei a minha palestra dessa forma, o objetivo, impactos da convergência na regulação, quer dizer, na nossa visão, como é que a convergência impacta a regulação, de maneira geral, inclusive no mundo. Aqui, então, nós examinamos o nosso modelo regulatório do Brasil e, nesse exame, eu separei em dois eixos. Um, quais são as características convergentes do modelo e, dois, quais são aquelas não convergentes. E, finalmente, aqui, tento responder uma pergunta, feita aqui no objetivo da palestra, de como é que poderíamos, então, convergir com esse modelo existente, sem vocês terem que brigar no Congresso para mudar a lei. Então, o objetivo é esse aqui, quer dizer, responder essa pergunta, como usufruir das vantagens da convergência sem mudar as leis existentes. E as premissas que são estabelecidas são, primeiro, nós vamos tratar aqui unicamente do que é competência da Anatel. Portanto, o rádio difusão está fora. As restrições, portanto, da lei, ou seja, lei geral de telecomunicações, lei de TV a cabo, própria lei do Fust, sem mexer nada, deixa como está. Se puder mexer, puder melhorar, melhor ainda, mas vamos ver que é possível fazer muita coisa sem alterar. Agora, temos que mudar a regulamentação da Anatel, em alguns casos. Então, vamos ver primeiro, vou falar sobre o impacto da convergência na regulação. O que é que nós temos em um sistema de telecomunicações? Nós temos o conteúdo que o usuário quer é acessar o conteúdo. Estamos considerando que a voz é conteúdo, vídeo é conteúdo, dados é conteúdo, áudio é conteúdo. Então, o usuário, ele quer acessar o conteúdo. Para isso, temos o acesso, os serviços prestados que possibilitam esse acesso e temos uma infraestrutura que possibilita esses serviços funcionarem. em matéria de serviços de telecomunicações. Então, o que nós temos é uma exploração de serviços de telecom, que é o acesso, e temos uma exploração das redes de telecom. Bom, o conteúdo, todos conhecemos, significa criação, produção, agregação de conteúdo, áudio, vídeo, dados, etc. A competência para regular o conteúdo, em geral, nos países, não é do regulador de telecom. E poucos países estabelecem, digamos, uma outorga para a oferta de conteúdo. São os países mais, com uma administração muito rígida, que fazem isso. O acesso. O acesso é o serviço de telecomunicações, quer dizer, possibilita acesso ao conteúdo, como falamos, e a competência é do regulador de telecomunicações, evidente. E o que se faz lá é dar uma outorga para a exploração de serviços de telecomunicações. A infraestrutura é a mesma coisa, são as redes de transporte, de acesso, os terminais de usuário, e a outorga que possibilita a exploração das redes de telecomunicações. Estou precisando de uma ajuda aqui para ver para onde é que eu aponto isso. Acho que é para lá, não é? As outorgas tradicionais, são as que existem hoje, basicamente. Elas têm essas características. Primeiro, elas são outorgas que são para ambos, tanto o acesso ao conteúdo, quanto a exploração de infraestrutura. Isso é o que ocorre normalmente no mundo hoje ainda, tem poucas exceções. Então, quando se diz que tem uma outorga de um serviço de telecomunicações, é para as duas coisas. Algumas poucas outorgas aqui mesmo no Brasil misturam as coisas, quer dizer, pegam um pouquinho de conteúdo. Por exemplo, a rádio difusão, é claro, que tem o conteúdo, tem a infraestrutura e tem a prestação do serviço, a distribuição. E a TV a cabo também mistura um pouco. Mas, em geral, há uma separação, quer dizer, conteúdo não entra. E uma característica das outorgas tradicionais é que são muitas, devido à época pré-convergência, onde cada serviço necessitava de sua infraestrutura específica. Então, são muitas outorgas. Essa é uma característica. Por exemplo, só para dar uma ideia, no caso aqui, o exemplo do Brasil, nós temos no Brasil, ainda hoje, 34 diferentes outorgas específicas, uma para cada serviço. Isso é completamente ultrapassado, essa necessidade, como nós sabemos. Temos, por exemplo, em telefonia, telefonia fixa, o STFC, telefonia móvel, o SMP. Em televisão por assinatura, é uma verdadeira aberração. Nós temos quatro outorgas para a mesma coisa, porque elas se distinguem pela tecnologia, pela infraestrutura. E assim vai. Tem serviço especial de rádio chamada, que é o... Outorgas distintas. Uma para o acesso, outra para a infraestrutura, outra para o conteúdo. E, às vezes, até uma para aplicativos, que eu não entendo bem o que é. Mas o fato é que, pelo menos, essas três, quer dizer, separadas. Então, para prestar um determinado serviço, às vezes eu preciso só de uma, às vezes preciso de duas, ou às vezes de três. Mas não há também restrição. Qualquer um pode pegar as três. É apenas uma questão de organização. A tendência mais forte é esse modelo europeu. É uma outorgra única mesmo e acabou. Então, vamos examinar agora o modelo brasileiro. E bater o modelo brasileiro contra esses dois aspectos de convergência e não convergência. O que é convergente no modelo brasileiro? Primeiro, a definição que está na lei do serviço de telecomunicações é bastante convergente. É tão ampla que não atrapalha em nada, digamos assim, para se estabelecer um modelo convergente. Também tem características, por exemplo, que está na lei, que diz que os serviços de telecomunicações são independentes da tecnologia empregada. Então, não há porquê ter outorgas vinculadas à tecnologia, e muito menos até regular a tecnologia. Por exemplo, um acesso por um serviço otorgado a conteúdo de voz, por exemplo, utilizando essa tecnologia VoIP, voz sobre IP, ou vídeo, o IPTV, não tem nenhum problema. Isso é perfeitamente possível. O Brasil não tem nenhum dilema regulatório para autorizar isso. É assegurado a prestadora, essa é outra característica interessante, está na própria lei, que ela pode empregar equipamentos e infraestrutura que não lhe pertençam. Isso é muito importante. E também contratar com terceiros atividades inerentes à sua outorga. Não estou transcrevendo a lei, mas as palavras que estão lá. Atividades inerentes à sua outorga. Então, sei lá, teoricamente, alguém pode até imaginar que eu posso prestar um serviço, telecomunicações, sem ter nenhuma infraestrutura. Eu uso a de terceiros, está certo? E até serviço eu posso usar de terceiros também. Então, é bem convergente isso. Também é dito, em vários lugares, que as redes serão organizadas como vias integradas de livre circulação. sendo o direito de propriedade condicionado por sua função social. Então, o Estado demonstrou muita força aqui quando falou isso. Então, isso também força, pode forçar uma integração, uma convergência. E a prestadora de serviço, principalmente em regime privado. Regime público também, um pouquinho mais de dificuldade, porque tem contrato de concessão. Mas lá está claro, diz que ela não terá direito adquirido a permanência das condições vigentes, quando da expedição da autorização. Isso é a contrapartida da autorização, que ela é muito menos regulada, mas, por outro lado, não tem direito à permanência das condições. O que possibilita, portanto, alterações na regulação, para poder caminhar na direção da convergência. Por exemplo, um exemplo muito bom, não é da lei, mas é um exemplo na regulamentação. Esse foi um dos poucos regulamentos que a Anatel fez. Foi a única autorga que a Anatel criou, de fato. As demais existiam. Essa foi a única criada pela Anatel. E eu tenho até que me congratular com quem trabalhou nela na época. O doutor Perrone, que está aqui perto, o doutor Tito. É uma autorga muito convergente. É uma autorga que vislumbrou já o futuro e a convergência. Porque, primeiro, o serviço é definido, dizendo que é para oferta de capacidade de transmissão, etc., de informações multimídia, utilizando quaisquer meios. Acesso a qualquer tipo de conteúdo. Informação multimídia é definida no regulamento, de uma maneira muito ampla. Sinais de áudio, vídeo, dado, voz e outros, imagem, texto, qualquer natureza, quer dizer. O uso de qualquer infraestrutura, própria de terceiros. O uso de qualquer terminal de usuário. Então, já existe, portanto, uma base muito boa na própria regulamentação, para modificá-la, partindo para uma convergência. Então, as conclusões quanto ao modelo atual, de uma maneira bem breve, são que, primeiro, a autorga, o que nós chamamos de autorga de serviço de telecomunicações no Brasil, ela, da mesma forma que, na Europa, abrange tanto o acesso quanto a infraestrutura. Quer dizer, a pessoa ou a empresa que tem uma autorga dessas, ela pode explorar ou o acesso só, se quiser, serviço, ou, então, ela pode explorar só a rede, ou pode ter os dois. É assim que é o modelo europeu também. Por outro lado, é permitido empregar infraestrutura e serviços de terceiros, podendo, por exemplo, uma otorgada, já falei, se dedicar à exploração do acesso e outra à exploração de infraestrutura, e uma contrata o serviço da outra. O modelo de outorga pode ser modificado, especialmente no regime privado, foi o que falamos há pouco. E, eu diria que o SCM, por ser um serviço convergente, ele tem condições de substituir a grande maioria das 34 autógrafas que eu mencionei. Agora, o que é não convergente no modelo atual? A lei diz que o serviço, ele pode ser prestado em regimes públicos e privados. Ele já cria aí um condicionamento que não é convergente, que faz uma distinção. E não só isso, quando é prestado no regime público, o serviço tem que existir, tem que ter continuidade, universalização e tarifas controladas. E ainda estabelece uma determinada aplicação de telecomunicações, que é a telefonia, a STFC, dizendo que deve ser prestado nesse regime. Então, já estabeleceu um serviço. Então, esse serviço ninguém pode mexer nele, porque está na lei. Então, dentro da premissa que não queremos mudar a lei aqui, não se pode mexer nele. E, por outro lado, e é um probleminha, mas que eu vou mostrar que é simples de resolver, não tem problema regulatório, os recursos do FUSTE somente podem ser usados para recuperar custos não cobertos normalmente pelas tarifas, em serviços prestados em regime público. Portanto, é a STFC, porque só tem esse. Então, isso criou um condicionamento para o FUSTE muito grande. Isso está na lei. Tem alguns serviços que, por lei, eles estão vinculados à tecnologia e até conteúdo, como falei. O exemplo maior é o serviço de televisão por assinatura, mas que é só o TV a cabo, que está realmente vinculado à lei. O resto não, o resto é regulamento. E tem também vedação em lei e nos contratos de concessão do STFC quanto à prestação de serviços de TV a cabo. É interessante que é só televisão por assinatura a cabo, os outros não. Então, a concessionária está livre para prestar outro serviço de televisão por assinatura, mas cabo não. Existem restrições regulamentares ainda no SM, mas isso é fácil de resolver. Porque está na competência da Anatel, como numeração, mobilidade. E as radiofrequências também, elas estão muitas vezes muito amarradas a um determinado serviço específico. E é importante ter uma abrangência maior. Então, conclusão quanto a características não convergentes. Vejam que é muito menos do que as convergentes. Convergente, eu falei umas três páginas aqui, uma só. Quer dizer, à vista das regras atuais, não é possível o estabelecimento de uma única autórica. Isso não é possível. Por quê? Porque essa única já tem o STFC, que é o da lei, esse tem que ter. E não é só o STFC que a gente precisa. Então, não pode ter uma única. Então, o uso do Fust para aplicações multimídia, somente é possível com a existência de um serviço para esse fim, para estar de regime público. Quer dizer, ninguém precisa mais do Fust para a telefonia, porque os 40 milhões de acessos estão lá já, e não cresce, nem precisa crescer, pelo jeito. Então, o que precisa é aplicar em multimídia. Então, está faltando só um pequeno ajuste nisso, para a gente poder ter um serviço que faça em regime público, para usar o Fust. A vista da lei de TV acaba, então, há aquelas dificuldades. Dá para integrar, a gente já tem até uma tentativa na Anatel, de um regulamento único, integrar os quatro, mas com as restrições da lei do cabo. Então, como convergir para um modelo convergente, com essa restrição de não alterar as leis, só a regulamentação? Então, a maneira que nós vemos para convergir, é criando, não, organizando de tal forma que o Brasil teria um modelo, que eu chamo de modelo híbrido de outorgas. Ele é híbrido no sentido de que teria uma outorga convergente, mas conviveria ainda com algumas outorgas específicas, devido às restrições da lei e outros condicionamentos também. Então, esse modelo híbrido, ele teria uma outorga convergente, que seria o serviço de comunicação multimídia, e manteria ainda quatro outorgas específicas, STFC, SMP, o Trunking, e teria uma outorga, que seria a fusão das outorgas de televisão por assinatura, respeitando a lei de TV a cabo, que nós chamamos de serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura. Já existe rascunho disso. Outra pequena mudança seria o seguinte, além do STFC, que é um serviço prestado nos dois regimes, público e privado, então nós colocaríamos também o SCM, que é no regime privado, também no regime público. Então, mudança muito simples, isso é um decreto do Presidente da República só, que o regulamento já existe, ele precisa melhorar um pouco, aliás, toda a regulamentação está sempre melhorando, ela é dinâmica, não é? Mas é um simples decreto. Esse simples decreto, ele tiraria qualquer dificuldade de aplicar o FUSTE. Aliás, de fato, nunca houve dificuldade de aplicar o FUSTE do ponto de vista regulatório. O que não foi, foi... nunca constou do orçamento, dando até o FUSTE, não é? Porque, ora, se os programas de universalização são definidos pelo Poder Executivo, que são os PMUs, Plano de Meta de Universalização, está sendo feito um agora, inclusive, para deficientes auditivos, mas usando o STFC só, porque é o que é possível. Então, um simples decreto dizendo que o SCM também pode ser prestado em regime público, possibilita implementar todos os programas do governo. E qual é a vantagem? Primeiro que todas as empresas já têm a outorga de SCM, não há restrição. Então, é quase como a autorização única europeia, que quem diz o que quer prestar é o interessado, porque paga R$ 9 mil e tem a licença. Nós temos dado tanta licença, essa semana mesmo, na pauta, podem verificar no Conselho, tinha mesmo as 10, tá certo? De SCM. Então, é uma licença que todos os prestadores do Brasil têm. Então, é só definir. O que é que o governo quer? É colocar internet, banda larga, as escolas? Quais são as escolas? São essas? Pronto, faz uma licitação e vai ter uma competição enorme, porque todos têm a licença. Então, é perfeitamente possível a minimização das licenças, que organiza melhor, inclusive, e fazer uma separação bem clara entre as outorgas de interesse coletivo e as outorgas de interesse restrito. Porque é impressionante, a legislação, como o interesse maior sempre foi o interesse coletivo, nós deixamos de lado a atualização das normas de interesse restrito. Então, o que está acontecendo hoje é que, muitas vezes, é muito mais rigorosa uma regra para uma outorgas de interesse restrito que interesse coletivo. A toda hora a gente tem no conselho ficar interpretando para não dar caducidade, por uma bobagem, às vezes, que no interesse coletivo não tem problema, mas no interesse restrito está lá escrito, implicará em caducidade. Então, seria fazer regras muito mais leves, mais suaves, para interesse restrito, possivelmente também, não vai dar para agrupar numa única licença, mas seria um tipo SCM restrito, que englobaria a maioria, e ainda ficaria uma ou outra que é difícil de juntar, como serviço móvel marítimo, serviço móvel aeronáutico, tradicional, serviço de rádio amador, ninguém vai, não pode nem mudar o nome, é internacional isso, rádio cidadão, então talvez tenha que manter os quatro. O marítimo, porque a marinha não vai deixar ficar zagueada comigo. O aeronáutico também não pode mudar. E o rádio amador internacional, e rádio cidadão também. E o resto tudo ficaria no SCM restrito, ou seja, um modelo para os dois, tanto restrito quanto coletivo, e com regras bem mais leves, mais tranquilas, para o restrito. Acabou? Acabou. Por isso que não passou mais. Muito obrigado. 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 Obrigado.